Acreditamos, se nós chamarmos para um deputado do MPLA neste momento, este deputado do MPLA não vai querer responder, porque o MPLA, eles funcionam de uma forma antidemocrática. Eu irei tentar chamar o porta-voz do MPLA, o senhor Esteves Hilário, para poder nos responder de forma democrática, porque este ato está a acontecer em Angola e penso que, numa democracia aberta, o porta-voz de um grande partido político deve sim estar em contato aberto com toda a imprensa. Nós também vamos tentar chamar ao senhor deputado Esteves Hilário, que é o porta-voz do burro político do MPLA, para responder de forma também democrática este ato, o porquê do impedimento que este comunicado fosse entregue ao Tribunal Supremo. Portanto, na presidência da República o documento deu entrada, tem o carimbo da entrada. Os deputados saindo da presidência da República dirigiam-se ao Palácio do Tribunal Supremo e os polícias impediram que o documento fosse entregue no guiché do Tribunal Supremo. é muito triste, é vergonhoso, é ignomio, é muito, 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 muito degradante. Neste com menos, eu vou tentar fazer, vou no primeiro tentativo, em chamar de forma live, e ver, vamos tentar medir o nível da capacidade democrática do MPLA. Eu vou chamar em direito ao senhor Esteves Hilário, que é porta-voz do MPLA. Vamos ver se, de facto, existe seriedade democrática no nosso país, ou então continua-se a brincar com a dignidade do povo angolano, com o exercício democrático dos angolanos que estiveram nas urnas e votaram. Queremos ver se o senhor Esteves Hilário é uma pessoa de bem em nome do MPLA. Aliás, o MPLA é uma organização de bem. Devo dizer assim porque é um direito de cidadania, é um direito democrático nós solicitarmos parecer de representantes políticos. Vamos chamar para o senhor Esteves Hilário. Portanto, temos aqui o seu número e vamos embora. Portanto, o deputado Esteves Hilário desligou, não pode atender, não prestou nenhuma justificativa. É para vocês verem que os deputados, tanto do MPLA, não estão organizados, não têm uma mentalidade pronta, democrática. Um cidadão telefona, o deputado não atende, mesmo se estivesse ocupado, talvez ou deve fazer um texto dizendo que está ocupado e numa outra altura poder responder. Caso contrário, ele sabe que estamos live e não quer mesmo atender, porque deve receber ainda orientações superiores para poder responder. Anselmo, nós tentamos entrar em contato, à surpresa, com o porta-voz do burro político do MPLA. chamamos via WhatsApp e, pura e simplesmente, não atendeu e agachou. Portanto, desligou a chamada. Não sei, talvez esteja reunido, talvez está numa atividade tanto importante. Mas, não sei, não quero lhe colocar em situação difícil, mas gostaria de ouvir a sua opinião, Anselmo. Ao menos, poderia, talvez, mandar um texto, sendo ele um deputado. Poderia mandar um texto, liguem mais tarde, depois, mas não houve nenhuma reação. Por isso, simplesmente, desligou. Nós pensamos que este é um ato de arrogância. Não sei, Anselmo, que opinião podes trazer deste ato. Nós queríamos que ele falasse aqui, à surpresa, no nosso canal. Anselmo. Se calhar, eu acrescentaria mais. Não é só esse ato de arrogância, mas também é falta de educação, falta de civismo. Porque, quando alguém liga para nós, mesmo que estejamos numa situação, talvez, de privacidade maior, ou respondemos que estamos ocupados, pelo menos, o outro lado fica a saber que a hora não foi apropriada, porque não tinha combinado, ou, então, mandar uma mensagem a pedir desculpa e, quando, logo que for oportuno, retribuir. Mas não é só isso que se passa no MPL, Álvaro. No MPL, não há autonomia. Não há independência. Mesmo aqueles que falam da intelectualidade, não são intelectuais verdadeiramente face a questões políticas, porque ele, para falar, o portavoz para falar, tem de reunir primeiro um grupo e tem de ser aconselhado. Aquilo que ele faz é a retransmissão de alguém que o possa orientar, porque ele não tem, pelo menos, essa autonomia que eu tenho de falar, porque eu falo por mim, e outros atos vinculam, não vinculam, mas eu falo por mim. Mas o MPL nunca vai encontrar isto. Mesmo até, excede de um debate, quando eu me confrontei no painel com um colega, meu colega de faculdade, onde eu, de facto, apelava ao bom senso, ao colega, que fizesse jus aos conhecimentos que ambos partilhamos. Sabe qual é a resposta, Álvaro, que ele me deu? Ele dizia-me que não estava lá naquele debate para falar sobre a academia, porque ele estava lá por obrigação de dizer aquilo que ele ia mandar. Portanto, só por aí fica claro como é que os quadros chamados no MPL se comportam. Portanto, é uma tristeza enorme. É falta de capacidade, é falta de competência, e é falta, inclusive, da educação. Portanto, isto é que é, de facto, o que nos orienta. Por quê? Imagine que um partido que governa o país durante muitos anos, 50 anos quase, não tem essa dimensão de abertura, não tem essa dimensão de autonomia, não tem essa dimensão de responsabilidade. Porque as pessoas devem ser responsáveis por seus atos. Se eu, na minha fala, que estou aqui agora a trocar com o Álvaro, inferir algum princípio estatutário, partidário, no âmbito da própria disciplina, eu devo assumir que possa ser punido, mas eu devo justificar por que eu, de facto, usei aquela expressão. E não é o que acontece. Portanto, a UNITA, de facto, tem uma diferenciação muito grande no panorama político angolano, porque, repare, que a comunicação que foi feita ontem é também o balanço que vamos fazendo, vamos atualizando ao longo dos 50 anos. Mas o MPL, por exemplo, precisa de um congresso extraordinário para fazer o balanço dos 50 anos. Só por aí é uma grande diferença, Alvaro. Sim, sim. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti